Música Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu nosso canal Curiosada do YouTube, hoje eu venho trazendo para vocês o segundo episódio, digamos assim A segunda parte de como conseguir dinheiro fácil e honesto aqui no GTA V para ambas as plataformas Bom, isso aqui é uma série que eu estou começando, comecei, digamos assim, no primeiro episódio em si, né? Na primeira parte, e aqui na segunda parte eu vou continuar ela em si, tá bom? Bom, não é muito dinheiro, mas é um dinheiro fácil e um dinheiro, digamos assim, honesto, tá bom? Então vamos lá, bom, eu vou ensinar aqui uma técnica mais para iniciantes Mas se você está sem dinheiro total aí, simplesmente pode fazer Que é a técnica do posto de gasolina em si, né? Da lojinha aqui e etc Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é vir em uma dessas lojas, né? Eu acho que você conhece essas lojas em si que você pode roubar Você vai ter que vir em uma do mapa, eu escolhi essa daqui, ó Do mapa aqui, ó, mas tanto faz a loja em si Você vai simplesmente vir na frente de uma loja dessa e colocar última localização aqui na restauração Você simplesmente aperta o menu de interação aqui e vai em última localização para restauração, tá bom? Coloca aqui, bonitinho, legal Bom, fez isso, você vai ir na loja em si, depois de ter colocado na frente da loja, a última localização Vai vir aqui, vai matar o cidadão, tá? Veio o cidadão e você vai lá e pega o dinheiro, tá bom? É mais ou menos, mais ou menos mil contos ali que você ganha a cada vez, tá? Você vai depois disso, GTA Online, vai no Start em si, ó Start, GTA Online e você vai no Criador, tá bom? Isso tudo que você tá fazendo é numa sessão apenas por convite, tá bom? Se você quiser ir numa sessão pública, é com você, se o povo te matar, não reclame Mas tô fazendo uma sessão apenas por convite Entrou no modo Criador, você vai apertar o Start Você vai em GTA Online, jogar GTA Online e você vai em sessão apenas por convite Aí você vai esperar carregar em si Ele já tá aparecendo, saindo do Criador E quando você voltar, simplesmente, você vai entrar em uma outra sessão, digamos assim, do GTA Online Então, por isso que é bom você entrar numa sessão apenas por convite Além de ir mais rápido, você consegue simplesmente fazer a mesma coisa do mesmo jeito Bom, tá carregando aqui, vocês podem perceber que vai aparecer bem na frente da loja em si E o que você faz? Você simplesmente vem aqui novamente, atirando o cidadão novamente E vai aqui no caixa novamente E pega o dinheiro e vai fazendo isso até onde você queira, digamos assim, né? A técnica é meio antiga, mas é bom a gente relembrar em si, né? Aí você aperta o Start, GTA Online e vai no Criador E faz todo esse loop aí para conseguir uma boa grana, digamos assim Lembrando que isso aqui é mais para iniciantes Por favor, cavalões aí do GTA, não falem que isso aí é pouco dinheiro Porque, né? Já falei para vocês milhões de vezes que isso aqui é mais para iniciantes Aí entrou no Criador novamente Você aperta o Start, GTA Online Jogar GTA Online, sessão apenas por convite E fica fazendo isso, vai conseguindo dinheiro, pano e etc, tá bom? Então, simplesmente, agora vamos para a segunda técnica Bom, a segunda técnica em si é uma missão Eu sempre vou trazer missões que dão bastante dinheiro e são fáceis Você vai apertar o Start, você vai em GTA Online, serviços Jogar o serviço criado pela Rockstar Você vai em Missões E você vai achar a missão Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, ó Pegue suas balas Luigi, eu não tenho essa missão Como é que eu faço para desbloquear em si? Bom, você precisa ter um level 40 no mínimo E você precisa, no caso, se você não tiver Você vai ter que vir aqui no seu celular Você vai vir em contatos e você vai ligar para o Martin, tá bom? Até ele mandar essa missão Ela não demora a vir É uma das missões, digamos assim, básicas dele Então, não tem muita força, tá bom? Então, eu vou apertar o GTA Online A gente vai em GTA Online, serviços Criado pela Rockstar Missões E a gente vai achar a missão lá, tá bom? Vamos vir aqui, ó Vamos entrar na missão em si Vamos achar aquela de novo, né? Aqui, ó Pegue suas balas Em si, né? 91% E aí você entra nela em si Aqui, simplesmente, você coloca no difícil Você dá um confirmar No caso, você coloca para jogar sozinho E você dá mais dinheiro Mas, você pode fazer uma outra técnica em si Que eu, infelizmente, eu estou sozinho aqui Mas vocês podem fazer No caso, vocês podem em si achar Um amigo que tenha o Cargo Bob No Cargo, no caso em si O Cargo Bob é aquele Helicóptero com guincho, né? Caso você não saiba Ele em si vai te ajudar muito Se você tiver em si, você pode usar Mas, se você não tiver Chame algum amigo Ou, se você quiser Coloca a sua PSN aqui nos comentários Ou sua live em si Para achar alguém, tá bom? Então, enfim Eu vou lá no local onde tem que ir E eu já volto Bom, estou chegando aqui, simplesmente, no local Na verdade, já cheguei O que você vai fazer? Você não pode destruir o caminhão No qual você vai roubar em si, né? Você simplesmente vai vir aqui E vai pegar uma arma E vai matar todo mundo, né? Vai dar um bom RP também Aí, no caso, não é o RP que a gente está interessado Navarra matar Matou, matou É, legal, legal Matou, 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 matou Tá? Toma muito cuidado com o caminhão No caso, o Cargo Bob serviria para quê? Você pega o Cargo Bob E, no caso, você pega o caminhão ali Que enche o caminhão E vai até o local onde é para entregar Muitas pessoas não têm mais o Cargo Bob Ou, quando tinha Quando comprou Foi retirado Então, é complicado esse negócio Mas, se você tiver o Cargo Bob Aquilo vai ajudar muito, né? A missão é bem fácil, por sinal Eles estão sempre de pistola Então, não tem muito Perigo, digamos assim Agora, vai um dilema Vai vir vários carros Então, no caso Você pode destruir eles Antes de entrar no caminhão Ou depois de entrar no caminhão Usando bombas, né? No caso, eu vou fazer Sem o caminhão, né? Esperar eles virem aqui E destruir sem o caminhão Bom, simplesmente Já matei todos os carros Que vinham aqui É bem fácil, digamos assim Eles não estão com arma pesada No caso, né? No carro Então, o que a gente vai fazer É simplesmente entregar O nosso caminhão, né? Aqui o Cargo Bob serviria Para pegar o caminhão E levar até lá, né? Mas, já que Se você não tiver Você simplesmente não usa, né? Bom, estamos chegando aqui No local Onde tem que entregar A pior parte, digamos assim Essa parte de terra Mas, nada que Digamos, desmotive a gente Porque a gente vai ganhar Uma boa grana, né? A gente coloca aqui Dentro do balcão, né? Do, digamos assim Na garagem do madrazo E termina a missão em si No caso, a gente ganha 16 mil Eu não fiz o esquema de polícia Porque não consegue Se ativar polícia Nessa missão Então, no caso A gente não consegue Ganhar o money Com o dinheiro Com a polícia em si Né? Bom, e é isso Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o seu like Isso ajuda muito, digamos assim Para saber se vocês querem mais Em si Se o vídeo está bom Comenta aí o que você achou Compartilha e se inscreve no canal Para mais vídeos do mesmo A parte 3 vai ter A parte 3 Vai ter a parte 4 Vai continuar em si Essa série E simplesmente apoie Se inscrevendo no canal E curtindo e etc É isso E fui, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.